Música Em ano eleitoral, a redução da jornada de trabalho volta a ser debatida. Veja o que pensam trabalhadores e empresários sobre o projeto de redução da jornada que tramita no Senado Federal. Quem não gostaria de trabalhar menos ganhando o mesmo salário ou até mais? Ter mais tempo para a família, para o lazer, para os amigos, esse é o sonho de todo trabalhador que conta as horas para chegar o fim de semana. Se eu não trabalhasse tanto, eu sairia mais com a minha família, com os meus filhos, a gente poderia viajar mais, ter uma vida social melhor, eu acredito que sim. Eu teria mais tempo para poder fazer algumas coisas que ficam pendentes, como serviço de casa, andar na rua, passear com os amigos, fazer algum tipo de diversão no fim de semana. Com certeza seria ótimo. Bem que seria bom mesmo, trabalhar 40 horas em vez de 44. É sexta-feira, desligo meu computador, vou para casa e posso ter o final de semana todinho só para descansar. Para quem não é servidor público, essa é uma realidade que parece distante, mas pode virar lei. O projeto não é novidade, está sendo discutido no Senado há muito tempo, desde 2005, mas a proposta está caminhando a passos lentos, e o debate sobre o assunto deve ganhar força este ano, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, quem levou o projeto para o Senado. A ideia inicial era reduzir as jornadas de trabalho para 36 horas, mas a proposta sofreu alterações, e se aprovada, a nova jornada vai ser de 40 horas, sem redução salarial, é claro. A medida não seria obrigatória para todas as empresas. Apenas aquelas que se interessarem vão aderir por cinco anos ao Pacto Empresarial do Pleno Emprego, segundo o projeto. Para o Sindicato dos Empregados do Comércio, essa é uma forma de combater o desemprego no Brasil. A redução dessa jornada de trabalho para 40 horas semanais dará, evidentemente, um aporte de empregos para o país em torno de 20% a 25%. Então, com certeza, vem trazer lucros, não só para o trabalhador, mas também para o Brasil. Mas a presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás não concorda com essa ideia. Para ela, reduzir a jornada dos trabalhadores vai pesar para os empresários, mas o custo de vida vai ficar mais caro. Nós acreditamos que o momento não é adequado. O Brasil está com crescimento baixo, com inflação. Então, se nós aumentarmos o custo de produção, e esse projeto aumenta o custo de produção, esse custo de produção é repassado para o preço dos produtos. Então, o que nós vamos fazer é ter produtos mais caros. Acho que não é prudente fazer isso. Se a ideia do projeto é gerar mais empregos, o que nós vamos fazer é gerar mais inflação. Eu acredito que nós não estamos hoje num bom momento para fazer isso. Mas a preocupação das entidades sindicais não é só essa. Diminuir a carga horária pode trazer outros benefícios, não só para o trabalhador, mas também para a empresa. A empresa teria uma maior produtividade, uma maior receita, evidentemente, porque o trabalhador iria aumentar em muita sua produção. Além disso, de gerar para o país maiores receitas e aumentar o número de pessoas empregadas, porque nós sabemos que hoje o desemprego tem aumentado muito. Sabemos que o trabalhador precisa da sua melhor forma de vida, da sua qualidade de vida. Nós estamos perdendo a qualidade de vida. Estamos vivendo única e exclusivamente para trabalhar e produzir riqueza. E a nossa riqueza, a nossa saúde, nós não somos peças descartáveis. Nós temos que ser respeitados à nossa integridade, como cidadão e como homens. Já a presidente da CIEG não acredita em aumento da produtividade e defende que essa proposta não vá para a frente. Essa visão de dividir bolo pequeno, ela é uma visão miúda. Nós temos que produzir mais para inserir mais gente. Cada vez nós vamos diminuir mais, é assim que nós vamos gerar emprego para as próximas gerações? Nós temos que gerar mais emprego com produção, com respostas da economia. Não é assim. Nós temos que pensar como gente grande, não como gente que pensa miúdo. Está errado. Enquanto as opiniões se divergem e o Congresso Nacional discute a redução da jornada, muita gente segue na correria do dia a dia. Alguns sonhando com uma vaga de emprego, outros em trabalhar menos e ter mais qualidade de vida. Quem sabe uma nova lei pode mudar isso. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri